é bem pessoal vamos de btc no fim de tarde dessa terça-feira 19 de julho agora na Espanha 20 horas e dois minutos no Brasil 15 e 2 olha o intraday da btc como tá lindo gráfico esgarçando a upera aqui aqui a lambemos a lower saímos na VWAP para quem assina a sala mas gente a btc tá numa pressão compradora brutal o que tá segurando o preço nesse momento é a base da nuvem de shimoku aqui no diário vocês vejam que as três linhas do canal de keltner agora estão agressivamente apontadas para cima a nuvem tá estreitando numa velocidade violentíssima eu avisei aqui no canal que se a gente abrisse um morobuzu aqui no diário que é o que tá acontecendo a gente tá é protagonizando aqui um corpo real de quem é do comprador muito interessante isso aqui só vai parar no lá por 30 mil para fazer um pit stop e aí sim a gente se desdobrar em direção a VWAP anual em 34 eu avisei aqui no canal que não havia mais nada que segurasse a btc entre a VWAP mensal superada e a VWAP anual depois que a btc rompeu forte de baixo para cima contra VWAP mensal a única coisa que iria segurar a btc seria esse topo aqui que que tava coincidindo com a mm200 no semanal que é justamente essa âncora aqui que tava travando serviu de suporte por muitos anos a gente nunca havia perdido a mm200 no semanal só que no evento pandêmico a gente ameaçou perder só que a gente formou dois corpos reais de candles inteiros aqui no semanal para baixo agora que a gente tá avançando para cima da mm200 e aqui o rs e não tinha nem para para onde cair não tem nada que segure a btc nesse momento entre até a a VWAP anual na faixa de 34 mil dólares vocês vejam que quando a gente rompeu com força de baixo para cima a mensal eu reportei aqui no canal vai ficar um hiato de ver o apis entre a cotação acima da VWAP mensal e a VWAP anual é que é isso que tá acontecendo no intraday basicamente a gente segue esgarçando a up é uma uma movimentação bonita previsível já que tem uma série de liquidações acontecendo aquele short squeeze que eu avisei que essa liquidação em série de alavancados do sentido short está acontecendo nas últimas 24 horas mais de 600 milhões de dólares foram liquidados em shortados apostando na queda da btc e é eu avisei também aqui no canal que isso seria o gatilho de retomada da btc quando ao volume de recursos naquele etf short do mercado financeiro tradicional de futuro shortado passou de 4 bi eu apontei aqui no canal que a btc precisa iria explodir para cima tudo que a btc precisa de um gatilho desse para liquidar esses shortados e é isso que tá acontecendo no nosso gráfico semanal a gente percebe que a gente está avançando aqui para cima da da mm200 agora não tem nada que segure a btc até 34 mil dólares vocês vejam que ela tá muito afastada da linha inferior da nuvem na projeção e iniciando o trânsito por baixo baixo desse setor mais espesso que exerce uma força gravitacional para puxar ela para o patamar de 40 mil dólares e é isso que vai acontecer então na seara dos fatos o principal notícia essa série de liquidações é dos shortados no mercado principalmente nesse etf é de short que recém inaugurou e já deu um presente para quem apostou contra btc já tomaram show um short squeeze na cabeça militares russos segundo a inteligência britânica receberam ordem formal para interceptar qualquer comboio de armas do ocidente em direção à Ucrânia não se sabe se esse comboios já devem estar devem estar dentro do território ucraniano ou fora do território ucraniano se tiver por exemplo na Polônia vocês podem ter certeza que vai eclodir uma terceira guerra mundial vamos ver como vai ser essa interceptação desses comboios e as ações sobem justamente porque o Vladimir Putin deu a entender que vai religar o nosso Nord Stream 1 o gasoduto que ele é que ele fechou por 10 dias alegando manutenção mas funcionários da inteligência britânica e alemã com citando fontes é segundo eles é de dentro do Kremlin no sentido de que ele vai reaver vai vai ser reaberto o Nord Stream 1 menos mal porque o inverno vem aí vamos ver se o Putin não vai fechar esse gasoduto no auge do inverno e a Gazprom assinou agora tarde no Irã um acordo de 40 bilhões de dólares entre Rússia e Irã é a Gazprom é estatal de óleo e gás da Rússia eles assinaram com esse contrato com o governo do Irã para investir no no território iraniano 40 bilhões de dólares destinados à exploração de óleo e gás é isso é uma afronta o Ocidente já que o Irã tá sendo alvo alvo de investigações por pelo desenvolvimento de armas nucleares e a Rússia por ter invadido a a Ucrânia também é alvo de sanções ou seja o mundo tá se dicotomizando e tá se criando um bloco é Eurásia né é a Rússia Índia China agora o Irã e Arábia Saudita que tá pendendo também para o lado russo é criando um sistema financeiro paralelo é e em como alternativa à exclusão do da Rússia do do sistema Swift e esse sistema paralelo alternativo ao Swift está rodando em blockchain e já está operacional e promove liquidações de divisas transnacionais entre China Rússia e Índia é possível que agora entre também o Irã e de repente até Arábia Saudita que mesmo depois de ter recebido a visita do Joe Biden tal tá rolando um uma uma certa saia justa diplomática já que o Joe Biden diz que falou uma coisa e o Mohamed Bin Salman diz que ouviu outra coisa mas enfim é o fato é que o mundo tá resetando o sistema financeiro é global e reescrevendo o mapa geopolítico do planeta e a BTC vai se consolidando como uma commodity uma reserva de valor vocês podem ter certeza que se a Europa explodir numa guerra é o de uma terceira guerra mundial o valor da BTC vai explodir porque vocês podem ter em conta que a máquina de impressão vai 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 ter que ficar full operacional para poder bancar uma guerra na zona do euro nos Estados Unidos e essa corrida hipersônica armamentista nuclear que ninguém sabe quanto custa mas com certeza vai ser paga pelo povo via inflação já que as suas economias vão ser carcomidas pela inflação que é o pior dos tributos tá bom pessoal fiquem com Deus se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria BTC no intraday a BTC tá dando um show aqui esgarçando a up tá bom e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens fiquem com Deus até amanhã grande abraço e aí